Estamos de volta com ver mais direto dos estúdios da NDTV Record TV Cristiúma pra todo o sul do estado de Santa Catarina. Reloginho tá ali, ó, 13 horas 35 minutos. Daqui a pouco tem o resultado de quem levou o primeiro ingresso para o Jogo das Estrelas. Nós temos mais outra perguntinha da Gi. Daqui a pouquinho, tá, gente? Ó, mas antes disso, deixa eu te dar um recadinho. Domingo tem Cavalgada das Mulheres em Balneário Arroio do Silva. O evento é organizado pela Associação Campeiras do Litoral e tem como objetivo promover uma grande integração envolvendo as apaixonadas pelo tradicionalismo. E temos muitas, né? Serão 21 quilômetros de cavalgada, o equivalente a 4 horas de passeio. A expectativa da organização é reunir cerca de 200 pessoas. E tem convite especial. Para quem quer participar, é da presidente da Associação Campeiras do Litoral, a Luciane Oliveira, e da diretora de eventos, a Denise Eleodoro Estevam Costa Rodô. E aí, mulherada? A gente tá chegando na semana da nossa cavalgada, a quarta cavalgada das mulheres. A cavalgada mais esperada do ano, do Balneário Arroio do Silva. Vamos embora, mulherada. A gente tá preparando uma trilha show de bola, um almoço mais que especial, música ao vivo, um dia cheio de atividades pra família inteira. Esperamos você e sua família pra esse dia especial. Bora, mulher! Vem lá, vem pra cavalgada com a gente. É só aqui no Arroio do Silva, onde tu tem campo, duna, praia e mato. Vem pra cá! E espero vocês! Que demais, né, gente? Esse nosso sonho é maravilhoso. Mais informações sobre a cavalgada podem ser obtidas diretamente com as campeiras por meio dos contatos. 48, ó, tá aí na tela o primeiro, ó. 9641-8685 ou 48-9672-6221.